E o vídeo hoje é sobre o Seu Zé Pilintra das Sete Encruzilhadas. Claro, né, gente? Hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo, nosso companheiro, o nosso parceiro, Seu Zé Pilintra das Sete Encruzilhadas, a entidade, o Guia Espiritual, dono desse canal. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Babi. E pra você que tá chegando aqui agora na Serra do Seu Zé, gente, ó, deixa o like logo de início pra me ajudar, que isso é bom pro canal. O seu like, a sua avaliação pra esse vídeo. Se você quer novo, se inscreva. Ative o sininho também, assinale em todas, galera. Pra que esse tal de todas? Toda hora tem que falar isso, né? Pessoal, isso é pra você receber todas as notificações de vídeos que eu lanço aqui no acervo durante a semana. E pra você que já é inscrito aqui do canal, se já acompanha o conteúdo do acervo do Seu Zé, confere o sininho. Às vezes, pessoal, essa opção sai. Então, apertem todas pra reafirmar que você quer receber os vídeos daqui do acervo do Seu Zé. Tá bom? Pessoal, meu Instagram também está disponível. Eu tô usando bastante lá. Então, se você quer ficar por dentro de conteúdo sobre a religião, autoestima, conselhos, me segue lá no Instagram. Tô deixando um link também na descrição do vídeo. Pessoal, Seu Zé Pilintra é das séries encruzilhadas, né? Gente, quem não gosta de Seu Zé Pilintra, cara? Não tem uma pessoa que não queira uma consulta com Seu Zé Pilintra, né? É um guia espiritual de força, de axé, e que consegue tirar a gente de qualquer fundo de poço que a gente se mete, né? Gente, Seu Zé Pilintra das Sete Encruzilhadas é um malandro que faz parte da falange de Zé Pilintra ou linha dos malandros. Essa nomenclatura em relação a essa determinada falange de Seu Zé Pilintra vai depender da doutrina que você segue, da doutrina de estudos, né? Em relação à falange dos malandros. Eu chamo de linha da malandragem, tá? Então, ele é um falangeiro que faz parte dessa linha. Pessoal, na maioria das doutrinas, não são tratadas como Exu, tá? Por quê? Porque é uma falange diferente. E também porque, pra quem ainda não assistiu o vídeo do Seu Zé Pilintra, Seu Zé Pilintra e Seus Médios já tem aqui no canal. Tô deixando até aqui pra vocês verem a Thumb, pra vocês procurarem aí na playlist de análise de entidades. Pessoal, ele não é tratado como Exu na maioria das doutrinas. Isso porque ele é um falangeiro de uma outra falange, mas isso não quer dizer que ele também não possa vir como Exu Zé Pilintra na esquerda. Isso não quer dizer que ele não possa vir como Zé Baiano na falange dos baianos e por aí vai. Ele faz entrecruzamentos. É um guia que nós chamamos de linha aberta. Ele tá sempre pelos caminhos, tá sempre pelos meados, entendeu? Ele tá sempre... ele consegue adentrar em qualquer tipo de energia e campo vibracional. Muitos chamam ele também de Seu Sete, assim como Seu Sete Encruzilhadas, né? O Exu, Meu Sete, Compadre das Sete, entende? São apelidos carinhosos pra se referir a Seu Zé Pilintra das Sete Encruzilhadas. Isso também faz com que, às vezes, ele seja confundido com o Exu. Mas não, ele é um malandro. Mas por que Sete Encruzilhadas? A gente já sabe aí que é o campo vibracional desse Zé Pilintra, né, gente? Nas Sete Encruzilhadas Astrais. Eu sempre falo isso nesses vídeos a ver com o número 7 aqui. Entidades que levam o número 7 no nome, entendeu? Nós sabemos que são sete caminhos, são sete portais e cada portal tem o Exu, tem uma pombagira, tem um malandro, entende? Tem um guia espiritual ali pra você pedir licença pra entrar, pra qualquer tipo de energia que você for mexer também, tem que pedir a licença pra mexer, entendeu? Então, são literalmente sete caminhos, sete encruzilhadas. Tem um conceito que é bem interessante, tá? Imagina aí agora esse momento, sete encruzilhadas. Eu acho que aqui no Rio de Janeiro, pessoal, tem um lugar que tem as sete encruzilhadas. Gente, é difícil você achar sete encruzilhadas. É muito difícil. Mas aqui no Rio de Janeiro tem, já me informaram num vídeo aqui, eu tenho pra trás. Então, você imagina no meio dessas sete encruzilhadas um ponto de força. Esse ponto de força é do polo masculino. Ou seja, nesse meio, tá a energia de seu Zé Pilintra das sete encruzilhadas. Em cada encruzilhada, você vai encontrar um ponto de força do polo feminino. Eu vou te falar que ponto de força é esse. São as pombagiras que acompanham esse malandro, tá? Mas isso não é porque ele é cheio de mulher, nada disso não, pessoal. É as energias que ele trabalha junto com elas. Então, em cada encruzilhada, ele vai ter uma função. Em cada encruzilhada, ele vai trabalhar com uma determinada pombagira. E quando, sim, a energia dele chega em determinados locais, provavelmente também vão ter médiums que vão receber essas pombagiras. São elas padilha, mulambo, cigana, sete saias, farrapo, rosa vermelha e menina. Tá? Mas isso pode variar de acordo com cada falangeiro, mas isso é uma lista geral. Ele vem com essas sete pombagiras, justamente por conta das sete encruzilhadas. Mas, gente, essa ideia do número não se pauta só nesse tipo de energia, né? Energia de entidades. Mas também é um número cabalístico. É uma entidade que trabalha nas sete linhas da Umbanda, entendeu? Fazendo com que ele tenha atribuição e entrecruzamento nas mesmas. É bem interessante esse estudo. Ele vai bem além disso. Mas se eu for abordar aqui no vídeo, pessoal, esse vídeo vai ter quase uma hora. Mas dá pra vocês entenderem mais ou menos por que sete encruzilhadas. É justamente porque ele cuida de sete caminhos astrais. Beleza? E quais são as principais características desse malandro? Gente, é um malandro muito antigo, tá? Assim como o Exu das Sete Encruzilhadas, né? Seu Tranca Rua de Embaré. O malandro das Sete Encruzilhadas também é uma entidade muito antiga. É um falangeiro muito antigo, né? Porque, como a gente sabe, não é só um Zepo e Linta das Sete Encruzilhadas. São vários. É como se fosse uma falange interna, né? Uma subfalange dentro dessa falange, da falange de Zepo e Lintra. Geralmente, a gente vai ver esse malandro com três cores. O branco, o vermelho e o preto, tá? Forma assim, tipo uma triage, né? Então, ele é tricolor. Ele trabalha com três tipos de cores, mas isso também não impede com que ele use apenas duas cores, tá? Não é regra isso, mas, em suma, ele vibra nessas três cores. É uma entidade que traz discernimento, uma entidade que cuida dos caminhos dos seus médiuns. Ele tenta sempre dar uma orientação, trazer um discernimento para que a gente siga o caminho correto, né? Mas é aquele negócio, né, gente? Segue o caminho certo quem quer. Gosta de bebidas como cachaça, coquinho, uísque e por aí vai, né, gente? Eu acho que isso é mais variável de acordo com a entidade e também de acordo com o bolso do médium. Se você pode dar uma cachaça bem, assim, com preço bem baixo, isso é porque é de acordo com o seu bolso. Então, tem gente que praticamente a entidade já não bebe mais nada, né? Mas isso vai ser de doutrina para doutrina. Aqui, se pautando no quesito bebida, vocês vão encontrar, pessoal, uma lista muito vasta, inclusive até de fumo. Vocês vão ver um charuto, por exemplo, um charuto bom, um cigarro, entendeu? São entidades que, se você for observar bem, usam até bengala. Seu Zepp Litra adora uma bengala, né? Que essa bengala, ela é como se fosse um bastão magístico. Não é de chiqueza para ficar se amostrando no terreiro. A entidade, ela usa a roupa, usa os chapéus. Dentro do chapéu tem mistério, gente, entendeu? É tudo trabalhado na espiritualidade, entende? Essas coisas não são à toa. Não é para você ficar enfeitado, entendeu? Lá e todo mundo te olhando. Não é isso. É você incorporar e a entidade trabalhar com as coisas que você dá para ela, tá? Bom, pessoal, são guias bem altivos, sorridentes. Eles adoram sambar, brincar, adoram cumprimentar as pessoas que estão no recinto, trocar uma boa conversa, né? E quando o consulente vê, ele já está sendo aconselhado e mostrou uma solução que a pessoa, cara, não conseguia enxergar, entende? São entidades que têm uma lábia muito grande para fazer até você mudar de ideia. Você está com uma ideia tão negativa, eles conseguem fazer você mudar o seu pensamento. Quais são as atribuições de seu Zé das Sete Encruzilhadas? Como vocês podem ver, cartas. São entidades que adoram uma jogatina, mas a jogatina deles não é a jogatina só voltada para o meio material, mas o âmbito espiritual também. Então, oráculos, né? Mas, geralmente, uma coisa que eu vou falar até sobre os médios mais à frente aqui no vídeo, é que são pessoas extremamente esotéricas, tá? A maioria dos médios de seus Sete Encruzilhadas, no caso, seu Zé Pelintra, tá? São pessoas muito esotéricas. Muitos adoram qualquer coisa. Não só a ver com banda, candomblé, mas também outros meios, até bruxaria. É um malandro que traz vidência aos seus médios e, junto dela, o dom de abrir as cartas de baralho e ler de forma clara. Bom, ele encara esse ofício literalmente como a energização espiritual. Adora dar passes, fazer trabalhos de desobsessão, abertura de caminhos, entre outros. E os médios de seus Zé das Sete Encruzilhadas? Bom, eu parei e sentei. Eu não fiquei olhando só pra mim, né? Mas eu tentei pensar na galera como um todo. Eu não fiquei só pensando em mim, como que eu sou. Então, aqui vai uma pequena lista pra você aí que é médio, ou então você tá se encontrando em relação a entidades, você vê se tem a ver contigo. São pessoas extremamente agitadas, desde novas. Eu posso garantir que a maioria assim, como eu, costuma sonhar desde criança com esse senhor sem entender quem era, né? São pessoas que gostam de ouvir os problemas alheios e tentar mostrar saídas para os mesmos, fazendo com que sejam ótimos amigos. Mas devem tomar cuidado, pessoal. Grande parte atrai muitas pessoas problemáticas e que precisam de uma luz. Quando absorvem a luz, deixam os médios do seu Zé enfraquecidos. Precisam se cuidar em relação a isso, tá bom, pessoal? Em relação a essas energias que essas pessoas deixam na gente. Possuem um grande senso de responsabilidade. Gostam de trabalhar, ganhar seu próprio dinheirinho e ser independentes. Detestam se sentir presos. Não nasceram para serem controlados. E jamais são controladores. Respeitam as diferenças e os limites de cada um. Possuem um grande dom de lidar com oráculos, especificamente com o de cartas, baralhos e qualquer tipo de jogatina a ver com esse ofício. Mas vão sempre além. Não se limitam só a essa tendência. Isso porque são pessoas extremamente esotéricas, como eu citei ali em cima. E precisam sempre renovar suas energias e aumentar seus conhecimentos em relação à espiritualidade. Não suportam pessoas mentirosas. Às vezes falam demais e magoam as pessoas. Devem tomar cuidado com a facilidade de cair em brigas desnecessárias, roubadas, confusões, situações erradas, fofoca e mais companhias. Isso pessoal, seu Zé tenta avisar, né? Mas quando vê que não está sendo ouvido, deixa pra lá e deixa que a vida vai ensinar o seu médium. Na vida afetiva é tudo muito enrolado. Geralmente estão sozinhos porque sempre dá um problema. Briga, confusão, envolvimento com gente mal intencionada, interesseiras e afins. Custam achar uma pessoa de bom coração, trazendo consigo uma grande bagagem em cada aventura que tiveram. Estão sempre se enrolando porque são extremamente atraentes, tanto os homens quanto as mulheres. São muito disputados ferozmente pelas pessoas interessadas, causando uma grande confusão na vida delas. São grandes companheiros, conscientes, respeitadores, espertos, vingativos, orgulhosos, enamorados, atraentes, livres e grandes conquistadores nos seus próprios caminhos. Sua frase é, seja amigo de todo mundo, mas nunca confie 100% em ninguém. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu like e compartilhe com o seu amigo e com a sua amiga, tá? Eu vou ficando por aqui, vou deixando um grande axé a todos e até o próximo vídeo.